Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo nós vamos estudar sobre o capítulo 2 de 1 Samuel, cujo título é o Cântico de Ana e os Filhos de Eli. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir que caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, ok? Em 1 Samuel capítulo 2, a Sagrada Escritura nos mostra como Ana manifestou sua alegria diante de Deus. Ela entoou um belo e profundo cântico, cheio de declarações de amor e reverência ao Senhor. Todos os anos ela visitava Samuel em Siló, onde ele ministrava diante do Senhor ainda criança. Na ocasião, o sacerdote Eli a abençoava com as seguintes palavras, O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daqueles por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. De fato, o Senhor ouviu a oração de Eli, do seu servo, e Ana deu à luz a mais três filhos e duas filhas, como Deus é bom. Ana lhe pediu um filho, mas o Senhor Deus acrescentou e muito à medida da sua oração. O exemplo dessa mulher de Deus nos mostra que devemos ser generosos com o reino e com a sua palavra. Não por interesse, mas sabendo que servimos a um Deus bom que cuida muito bem de nós. Ao passo que Eucana e Ana se alegravam com a fidelidade de Samuel, Eli testemunhava a impiedade de seus filhos e não tomava providências. Isso fez com que o juízo do Senhor recaísse sobre eles, de forma que seu sacerdócio estaria chegando ao fim e sua geração não permaneceria servindo ao Senhor Deus. Traçando um possível esboço de 1 Samuel capítulo 2, vemos que do versículo 1 ao versículo 10, o cântico de Ana. Do versículo 11 ao versículo 17, a impiedade dos filhos de Eli. Do versículo 18 ao 21, a bondade de Deus com Ana. Do versículo 22 ao 25, Eli repreende seus filhos. E do versículo 26 ao 36, o juízo de Deus sobre Eli. Eu quero dar um destaque aqui, a parte que fala sobre a impiedade dos filhos de Eli. Isso mesmo. O versículo 12 diz, Os filhos de Eli eram sacerdotes, assim como seu pai, serviam no meio do povo de Deus, recebendo as ofertas. E o que acontecia é que eles se tornaram gananciosos, queriam as melhores partes das ofertas que eram trazidas pelo povo para o seu melhor, o seu bel prazer. E como é que isso era feito? As ofertas trazidas eram divididas. Eles não tinham o direito de escolha, de escolher a melhor parte ou a pior parte. Aquilo que viesse até eles, isso sim eles tinham que receber. Obviamente que isso acontece muito nos nossos dias, muitos sacerdotes, muitos dos que servem na casa do Senhor, têm se tornado muito gananciosos, vendo no serviço ao Senhor uma oportunidade de crescimento pessoal, no sentido de viver a vida dos sonhos, digamos assim, querendo só as melhores viagens, as melhores cidades, os melhores hotéis, aquela vida glamourosa, enfim. Então muitos têm visto no sacerdócio essa oportunidade. Não que eu esteja dizendo que o sacerdote deva viver muito mal. O que eu estou querendo dizer é que a motivação dele conta muito para o Senhor. Os filhos de Eli se tornaram gananciosos e estavam interferindo na forma como a oferta era dividida, nas regras do serviço sacerdotal que já existia, porque o Senhor nunca deixou que os seus sacerdotes fossem maltratados. Na verdade, na construção da lei e dos sacerdotes, os sacerdotes deviam ser muito bem tratados, mas eles não deviam administrar as ofertas da forma do seu bel prazer. Eles tinham regras para isso e os filhos de Eli estavam quebrando. Então, o pecado desses jovens se tornou muito grande à vista do Senhor. E o que acontece? Eli, o sacerdote, foi conversar com eles e no versículo 24 diz Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Então, o pecado dos filhos de Eli se tornou muito grave. E Eli demorou para repreendê-los. Veja que o povo inteiro sabia. Isso acontece muito nos nossos dias. Filhos de líderes dando mau testemunho, mau exemplo, se comportando muito mal. Todo mundo sabe, inclusive ele. Mas porque é filho, ele fica cobertando, passando a mão. E aí, o que aconteceu no caso dos filhos de Eli, é que o Senhor mesmo endureceu o coração deles, porque a intenção de Deus era matá-los. Às vezes, as pessoas vivem na casa do Senhor, mesmo os que servem como sacerdotes, com autoridade religiosa, com autoridade espiritual, acham que a casa de Deus é a casa deles e que podem fazer e viver da forma como bem entendem. Mas isso é um engano. O exemplo de Ofenife e Neves deve servir para mim, para a minha geração, para todo mundo. A casa do Senhor é a casa do Senhor. O serviço do Senhor é sagrado. E o próprio Deus está atento a tudo que é feito. Enquanto os filhos de Eli desobedeciam ao Senhor, Samuel, no versículo 26, crescia mais e mais, sendo cada vez mais amado por Deus e pelo povo. Ou seja, em Samuel, o Senhor começa a estabelecer uma nova linhagem. Então, nós vemos aqui um Deus que age, um Deus que age na sua casa. Enquanto uns se levantam e estavam se comportando de maneira desobediente, Deus estava levantando um para guardar a sua palavra. No versículo 29, para mim é chave. Por quê? Observe o que está escrito. Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Deus agora fala com Eli. Ele está dizendo, Eli, por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Ou seja, Eli foi omisso na sua autoridade, na forma de educar seus filhos. Ele se omitiu como sacerdote e como pai. Ele não os repreendeu no serviço da casa ao Senhor, nem como sacerdote, nem como pai. E o próprio Deus disse, por que você os honra mais do que a mim? Isso é muito sério. A minha oração é que o Senhor dê aos nossos líderes visão espiritual e um coração sensível para guardar o temor ao Senhor, ao Senhor nosso Deus. E que as nossas igrejas não se tornem lugar de nepotismo religioso, mas sim um lugar onde homens e mulheres chamados e vocacionados tenham tratamento daqueles que servem ao Senhor. Por fim, a promessa que o Senhor Deus faz a Eli é Levantarei um sacerdote fiel para mim e a sua linhagem desaparecerá. Então, a grande lição que fica é Ana, uma mulher de Deus, recebeu, foi agraciada pelo Senhor com a resposta à sua oração, recebeu seu filho Samuel e ele cresceu diante do Senhor, tal como Ana o havia prometido, o Senhor recebeu. E o menino cresceu de maneira consagrada. Enquanto isso, os filhos do sacerdote Eli se desviaram e quiseram enriquecer, engordar as custas das ofertas trazidas pelo povo. E isso irritou muito ao Senhor Deus, que disse a Eli, o sacerdote pai dos desobedientes, que a linhagem deles encerraria ali e avisou, no versículo 34, que os dois morreriam no mesmo dia. E nós vamos ver nos capítulos seguintes, que tal como o Senhor falou, aconteceu. Amém? Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. E até a próxima. Deus abençoe. Se inscreveu ainda, inscreva-se.